Bom, e aí galera, então vou fazer um comentar um pouco sobre aquele vídeo que eu fiz de pescaria lá em Omaizaki, né, no começo do mês passado, falar um pouco sobre, porque eu só gravei o vídeo lá e nem comentei nada, vou estar falando um pouco sobre como pesca lá. Bom, lá é o seguinte, lá é pesca com jigue, né, bom, eu estava usando esse jigue aqui que é da Shimano, chama ContiSniper, tem 55 gramas, como vocês viram lá no vídeo, é aquele dia lá que eu estava pescando, a vara quebrou, né, eu tive que ir lá, tinha comprado naquele dia, tive que ir lá trocar, falar com o cara, ficar, né, Ele viu, mandou lá para a fábrica, a fábrica constatou que realmente foi falha da fabricação, então me devolveu o dinheiro da vara, o valor que eu tinha pago, e eu comprei outra vara, né, só que eu não quis mais da mesma marca, porque eu falei para ele, não, quebrou uma vez, vai quebrar de novo, então ele falou, não, tudo bem, você pode pegar de outra marca aí, aí você paga a diferença. Então, jigue, bom, eu vou mostrar aqui para você, mas é isso aí, tem vários modelos, eu peguei nesse aí, mas os caras lá, que pescam muito tempo lá, falam que é bom o Blue Blue, né, o Blue Blue é a marca do jigue, Tem várias marcas, esse aqui é Shimano, esse aqui eu vou mostrar para vocês, é o jigue da Blue Blue, que é esse jigue aqui, ele é um pouco diferente, tal, ele é meio, parece uma plancha de surf, ele é meio enquilhado, E ele tem tipo, o olho dele é tipo coraçãozinho, bom, eu não peguei nada com ele, eu usei também, eu não peguei, eu peguei mais, peguei, todos que eu peguei foi nesse daqui, e principalmente na cor cinza, tá, mas tem muitas pessoas que pescam lá, também pescam com Mino, que são essas iscas aqui, né, Tem várias cores também, aí vai de gosto, né, tem várias cores, vários modelos, né, eu não tenho muitas, só tem algumas aqui, ó, e tem algumas aqui também, umas vibration, ó, vibration, tem umas borrachinhas, Aqui, tem aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui também tem umas iscas de, também, tipo de, para pescar Hirami, é, é Mino também, né, mas, essas iscas aqui, elas nadam um pouco mais no fundo, né, Um pouco mais, elas nadam mais, um pouco mais no fundo do que aquela ali, aquela outra ali, nada um pouco mais na superfície, Bom, e como que lá pesca lá, né, bom, lá quando, só pega mesmo, quando entra o cardume de peixinho, que vocês viram lá no vídeo, que daí os, os buri, o araçã, entra tudo atrás pra comer, nessa hora você arremessa e eles vêm e pegam, Bom, na verdade, você arremessa, espera afundar um pouco, você só dá uma trabalhada, uma puxadinha, vem trabalhando, enrolando bem devagar e puxando devagarinho que ele pega, Bom, lá no, aquela vara vocês viram, eu comprei outra vara, bom, comprei uma vara da Shimano, né, 50 GB até de, é, 60 gramas, máximo linha 2, Essa aqui é uma vara de 9 feet, mas eu tenho uma vara também de 10 feet, 50 GB aí até de, 120 gramas, Bom, o importante é você fazer o seguinte também, comprar uma vara que seja própria pra Jig, porque você vai tacar, como você vai tacar um Jig pesado, você vai tacar uma vara de tacar mina, essas riscas, Você corre risco de quebrar a ponta, né, então é bom você tomar cuidado nisso também, foi o que aconteceu, tipo, só que ali foi falha de fabricação, ó, porque a vara era própria pra Jig, Bom, o Linete eu uso, esse aqui é um Saltiga 3,500H, bom, eu, tá com 300m de linha 2, e tem esse aqui que também é um pouco menor, é 2,500, Esse aqui tá com 200m de linha 1,5, Esse aqui eu uso pra pescar mais comina, tacar isso com mais leve, agora pra tacar Jig e coisa, eu uso mais esse aqui que é mais, ele é mais forte, né, E outra coisa, que eu não falei em nenhum vídeo, mas eu vou tá falando, sempre com vocês, foi importante ter o colete, tá, se for levar o filho, criança, ter o colete, porque é perigoso, lá é fundo, se cai lá mesmo, não sei o que pode acontecer, né, E outra coisa, sempre ter o óculos, pescar com o óculos, porque sempre diz que é artificial, é perigoso, a gente nunca sabe, pode escapar da boca do peixe e o anzol é esse que vai vir de você, Em qualquer lugar do seu corpo que pegar, só você no hospital tira, mas se pegar no olho você sabe, você vai ficar cego, então, sempre tá usando o óculos, proteção, pescar com segurança sempre, né, De o colete, mesmo que você não tiver criança, ou você mesmo, porque caso aconteça de você escorregar e cair, pelo menos você vai ficar lá, tá, tá, de colete, vai ficar mais tranquilo, beleza? Quem gostou do vídeo aí, compartilhe, quem tiver alguma dúvida, é só perguntar lá pra mim, eu vou tá postando lá no YouTube, beleza? Até a próxima!